relatório do São Lucas. A gente tem tentado fazer um modelo em que a gente possa ter interação com temas clínicos de anestesia e cirurgia. E aí eu chamei o Gustavo Gattaz, que é cirurgião torácico da casa, né? Trabalha em parceria com a gente já há um tempo para vir falar para a gente sobre as lobectomias por robô, né? Que é uma nova perspectiva aí nas abordagens torácicas. A gente tem pega uns doentes deles que realmente vem muito bem e acho que vale esse bate-papo, ele topou. Então, Gustavo, fica à vontade. Eu acho que a gente pode deixar as perguntas para o final e discutir com você. Fica à vontade no tempo também. Obrigada pelo convite. Obrigado, Laura. Obrigado, Pedro, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais quando eu tinha falado de um tema que a gente gosta muito, né? Que a gente faz no dia a dia. Então, fica fácil de falar, de participar. E quando a gente fala em lobectomia robótica, perspectivas futuras, a gente tem que pensar em avanços tecnológicos na cirurgia torácica e no câncer pulmão. Que, na verdade, é isso que está acontecendo, que a gente está presenciando. Então, só para a gente começar a pensar um pouco e fazer uma reflexão sobre o que a gente está passando, quase a nossa transformação, né? Imaginar que há dois séculos atrás a gente tinha uma realidade completamente diferente do que a gente vivencia hoje, né? Então, a gente entende que a medicina é muito dinâmica e a gente tem cada vez mais informação, tecnologia a favor do paciente, a favor do tratamento de doenças complexas, né? Então, acho que a robótica se enquadra nesse aspecto. É importante falar um pouquinho sobre a história da cirurgia do câncer pulmão, né? Para a gente tentar entender especificamente quando que surgiu tudo isso. Em 1930, até 1930, não se falava em tratamento cirúrgico de câncer pulmão. O paciente que tinha câncer pulmão naquela época era quimioterapia, radioterapia e aguardar alta celestial. Não se falava em tratamento cirúrgico, né? Até que nessa mesma época foi descrito uma primeira pneumonectomia, né? Que foi bem sucedida pelo Nissan, que é um inglês, para doença inflamatória. Ele fez uma ligadura em bloco do hilo todo pulmonar, do branco, da artéria e da veia para tratar uma tuberculose supurativa e para evitar a contaminação do pulmão lateral. Ele fez a exclusão total daquele pulmão. Então, foi o primeiro relato de pneumonectomia cirúrgica em 1930. Se passaram-se três anos, né? E aí, Graham e Singer fizeram a primeira publicação da primeira pneumonectomia para o tratamento do câncer de pulmão, né? Que até então não havia nenhuma tentativa sobre isso. E aí, em 1935, outra cirurgia aconteceu de pneumonectomia para tratamento de carcinoide, até que, em 1960, os autores e os cirurgiões da época falaram, poxa, por que eu vou fazer uma cirurgia tão grande para ressecar um tumor e por que não fazer uma cirurgia um pouco mais econômica? Então, em 1960, foi produzida a técnica da lobectomia radical, em que agora a gente vai ressecar só o lobo pulmonar para preservar a função pulmonar, né? E essa técnica, ela vem sendo utilizada até os dias de hoje e ainda é o golden standard das cirurgias oncológicas, né? Mas, ainda assim, os estudos estão sendo feitos para trabalhar a cirurgia sublobar. Então, em 1995, foi feito um trabalho, esse Lung Cancer Study Group, que foi lançado em 1995, foi publicado qual que era a sobrevida em cinco anos e a recidiva local regional do paciente que era submetido a uma lobectomia robótica para um paciente que era submetido a uma ressecção sublobar, que é uma segmentectomia pulmonar. E aí, mostrou que a lobectomia, ela tinha maior sobrevida e menor chance de recidir da doença. Então, ficou ainda aí a ressecção sublobar como uma ressecção não padronizada, até que agora, em 2021, ele sai agora, tá fresquinho, esse grande estudo americano, o Calgib e o japonês, Jacog, ele vai ser publicado agora no final de dezembro, né, desse ano, que a tendência desse estudo é mostrar que, sim, a segmentectomia anatômica, ela tem tantos benefícios quanto a cirurgia de lobectomia, né, com a mesma sobrevida em cinco anos, né, para alguns casos, para alguns pacientes, assim como a menor taxa de recidiva local regional. Então, a tendência nossa futura é que a ressecção sublobar, né, a segmentectomia se torne lá na frente, talvez, o padrão ouro. Isso para pessoas, pacientes com nódulos até dois centímetros, tá, pessoal? Não é todo mundo que vai ser candidato, mas eu quero mostrar que a cirurgia, que antes não tinha indicação e que antes era uma pneumectomia, evoluiu para a lobectomia e a tendência agora, depois de cinco anos, é para evoluir uma ressecção mais econômica. Então, só para a gente tentar entender quais são os tipos de ressecções que a gente faz, a gente começou falando da pneumectomia, né, que a gente resseca todo o pulmão, né, ressecção de todo o pulmão deslateral. A lobectomia, que é uma ressecção do único lobo, né, a gente sabe que o pulmão esquerdo tem dois lobos, o direito tem três. Então, aqui, eu tô mostrando aqui a ressecção de um lobo, né, e, além disso, tem as ressecções sublobares, são as ressecções mais econômicas, poupadoras de pulmão, e, dentre elas, nós temos a segmentectomia anatômica, que a gente tira um segmento dentro do lobo pulmonar, né, então é uma cirurgia mais econômica, que é ainda a cirurgia utilizada também do plástico de pulmão, que é essa que eu tô falando que tá pra ser padronizada, e, além disso, tem as cirurgias pra metástases pulmão, que a gente só resseca o nodo pulmonar com uma margem de doença, que é a subsegmentectomia e as secções em cunha, né, as ledges, as ledges ressecções. Pra poder falar em segmentectomias anatômicas, a gente tem que ter um entendimento da anatomia do pulmão, é muito importante ter esse conhecimento, saber a posição do segmento, saber a drenagem venosa, a rigação arterial, porque cada vez mais a gente vai estar voltado para nódulos que estão localizados em situações que a gente possa fazer uma cirurgia econômica, uma cirurgia curativa, uma cirurgia com critérios oncológicos, respeitando aí a margem daquele segmento. Então, o conhecimento da anatomia é fundamental pra isso que seja feito. Não só as técnicas cirúrgicas evoluíram, mas também como os métodos de estadiamento da doença de pulmão, né. Então, diante de um paciente com uma doença inicial, com um tumor de pulmão, eu tenho que fazer o estadiamento dele, fazer vários exames pra saber se esse paciente é candidato à cirurgia ou não. Então, dentro dos técnicos de imagem, a gente tem a tomografia, o PET-SCAN, que avalia a atividade metabólica do nódulo pra saber se tem outra lesão com a distância, outra metástase distância, se tem a metástase mediastinal. Então, o PET-SCAN avalia a minha atividade metabólica daquele tecido, né, a ressonância de crânio e também as técnicas endoscópicas, né, que são o E-Bus e o E-Us, que é hoje muito falado, né, que são as punções guiadas por ecoesofagoscopia, que é o E-Us, e as punções guiadas por ecobrocoscopias. Função de quê? Função dos linfonodos, né. Então, a gente sabe que hoje o principal sítio de metástase do câncer de pulmão são os linfonodos regionais, paratraqueais, e o E-Bus e o E-Us serve pra isso, pra gente estratificar se aquele paciente tem doença metastática infronodal ou não. Então, isso é um avanço que a gente tem obtido na cirurgia do câncer de pulmão. E, além disso, as técnicas de estadiamento cirúrgico, que também me dá a informação do tecido. As mais comuns, a mediastroscopia convencional, a videomediastroscopia, que ganhou bastante força, e o que a gente tem de hoje melhor, que é o Vâmela, que é uma videomediastroscopia alargada. Largada em que sentido? É que a gente consegue fazer uma linfadenectomia radical. Enquanto na mediastroscopia convencional e na vídeo a gente só faz a amostra, estragem de tecido, de linfonodos, no Vâmela, a gente consegue ressecar todo o linfonodo por completo. Então, eu quis mostrar aqui pra vocês que a gente tem métodos de estadiar o paciente, métodos diferentes, com acuraças e morbidades diferentes, mas que o ideal é que esses métodos tenham uma acuraça elevada pra não ter falha de estadiamento oncológico. Então, só pra citar aí os métodos ecoendoscópicos, nós temos o E-Bus, nada mais é do que um aparelho que entra na via aérea, uma broncoscopia, com uma ecografia na ponta, e através da ecografia do ultrassom, a gente consegue visualizar os linfonodos paratraqueais e laves, e a gente consegue fazer uma punção aspirativa transbrônquica. A gente faz a punção através do brônquio. E aqui é a visão por dentro, né? Aqui a gente tá com o aparelho na árvore tracheobronquia, aqui na frente da carina, e eu tenho que ter o estudo da anatomia dos linfonodos, subcarenal, os paratraqueais, e através desse aparelho a gente faz a punção pra definir se tem doença metastática linfonodal ou não. Isso aí seria pra gente uma informação importante pra gente poder excluir o paciente do tratamento cirúrgico ou não. E além disso, tem as punções que a gente faz por ecoesofagoscopia. O aparelho entra também dentro do esôfago e, através de um ultrassom na ponta do esôfago, a gente consegue fazer a biópsia daqueles linfonodos paraesofágicos e paratraqueais. É claro que cada dessas técnicas tem as suas próprias limitações, as suas próprias indicações, mas é o ideal que essas técnicas consigam biopsiar os linfonodos ao redor do hilo pulmonar, pra gente definir se tem doença metastática mediastinal ou não. Já as técnicas cirúrgicas, a gente tem as técnicas de mediastinoscopia convencional e a videomediastinoscopia. A mediastinoscopia convencional é muito robusta, obsoleta, é uma técnica mais antiga, que a gente usa o próprio aparelho, que é, na verdade, um ferro, que a gente introduz o olho e, através do olho nu ali, a gente vai tirando tecido na região petraqueal. Então, a gente faz uma incisão aqui na região do pescoço, entra com o aparelho acima da traqueia e vai biopsiando todo esse tecido linfático ao redor da região patraqueal. Já a videomediastinoscopia ajuda muito, que dá uma informação que a gente mais precisa. A gente consegue, através de uma ótica, visualizar onde está o linfonodo, ressecar esse linfonodo, biopsiar de forma mais segura, já que na convencional a gente tinha que ir no próprio olho nu, a gente não tinha acesso ao vídeo. O que difere de uma técnica da outra é que, além da videomediastinoscopia ser mais segura, ela também tem menos complicação. O grupo da videomediastinoscopia, a princípio, apresenta menos paralisia de fregão vocal que o grupo da neogestinoscopia convencional. Uma vez que a gente consegue, na videomediastinoscopia, identificar o nervo laringeal recorrente, que é a principal complicação dessa cirurgia. Paralisia de nervo laringeal recorrente. O paciente fica com rouquidão, fica com disfonia. Então, hoje, o que a gente faz é a cirurgia por vítima de mediastinoscopia, com o intuito de diminuir as complicações durante o estadiamento. E é claro que a gente já evoluiu também para supermediastinoscopias. O nome é esse mesmo, é o VAMNA, que foi o que eu falei, que é uma técnica mais radical de exploração do mediastino, que visa a completa remoção dos linfonodos mediastinais. Esse aparelho é o que nós temos no hospital hoje, no São Lucas. É um aparelho que é muito semelhante ao vítima de mediastinoscópio que eu mostrei, só que ele tem como abrir os compartimentos do mediastinoscópio, tanto de forma vertical quanto horizontal. Isso dá a maior amplitude de movimento e eu consigo, de forma mais eficaz, remover todos os linfonodos, você está vendo aqui nessa gravura, os linfonodos removidos, de forma mais precisa. Então, esses aqui são dois vídeos que eu estou mostrando aqui, de dois cirurgias próximos, o São Lucas está mostrando a gente aqui, ressecando os linfonodos. Esse aqui embaixo é um linfonodo que entra a via ásigos e a artéria pulmonar e aqui em cima o linfonodo ali na região subcarminal. Então, você vê como é seguro, a gente está com o aparelho, com a visão, com a imagem de alta resolução, visualizando os linfonodos, a gente consegue separar, identificar o que é linfonodo e o que é vaso. Então, as vantagens do método, que é o manuseio bimanual, tem uma precisão cirúrgica e maior segurança cirúrgica. A gente consegue acessar álbuns anatômicos que antes não eram acessíveis pelos métodos convencionais de estadiamento. E, além disso, a gente tem uma radicalidade nesse esvazamento linfático, que a gente ressegue o linfonodo por completo, a gente faz o esvazamento total. A gente não faz só amostragem, eu falei da vidimigioscopia, e também a gente não faz só a função expirativa quando é feito o lebuzeus. A gente resseca por completo o linfonodo. E aí tem alguns estudos mostrando que há um upstage. Em que sentido? Aquele paciente que a gente resseca mais em linfonodos, eu consigo detectar de forma oculta que esses pacientes têm mais doença ali, e uma vez que eu consigo detectar que aquele paciente tem doença metastática, eu vou conseguir tratar esse paciente de forma adequada, vou oferecer para ele uma quimioterapia. Então, eu consigo ter ganho de sobrevida nesses pacientes. Então, esse trabalho mostrou exatamente isso. A curva verde é a curva vâmela, que é a linfonodontomia radical, contra a curva azul, que é a mediastroscopia convencional. E mostrou que a sobrevida desse paciente em cinco anos foi maior quando aqueles pacientes fizeram uma linfonodontomia radical, porque eu consegui detectar mais doença linfonodal metastática, e consequentemente eu consegui tratar esse paciente de forma mais adequada com quimioterapia adjuvante. Enquanto os outros métodos, eu só fazia amostragem, e às vezes ali aquela amostra não tinha doença suficiente para poder perceber e ser tratada. E aí, voltando para a evolução das técnicas cirúrgicas, a gente passou por uma transformação muito importante durante esses anos, que eu acho que revolucionou a cirurgia torácica. A cirurgia torácica nunca foi uma especialidade muito desejada, muito requisitada, porque era do paciente tuberculoso, paciente idoso, paciente acamado, cirurgia agressiva, de automorbidade, então nunca teve interesse pelos cirurgiões, e hoje a gente vê que é uma especialidade que está em crescente, em rápido crescimento. Então é fácil a gente ver isso, porque a gente começou a evoluir da tecnologia de cirurgia aberta, da cirurgia por vídeo, e hoje nós estamos falando da cirurgia robótica. E ali a gente vê que as diferenças dos métodos são enormes. Na cirurgia robótica, quando a cirurgia aberta, a gente faz uma cirurgia mais agressiva, uma toracotomia mais ampla, a gente faz mais lesão tessidual, a resposta inflamatória, a versão cirúrgica é maior, o tempo de internação é maior, coloca dois drenos, então é uma cirurgia que, ela é sim uma cirurgia de maior morte e mortalidade, quando se compara com as técnicas minimamente vazivas. E aí a vídeo cirurgia e a robótica, elas vieram mostrando que os resultados oncológicos são tão bons, até mesmo superiores, que a cirurgia aberta, e aí são técnicas que a gente cada vez mais tem feito, e a gente tem visto os resultados cada vez melhores no paciente em pós-operatório. É claro que a cirurgia aberta é realizada ainda, eu ainda faço a cirurgia, a gente trabalha no Inter, a gente tem paciente que faz a cirurgia aberta, cirurgia por vídeo, cirurgia robótica. Então tem que saber selecionar bem o paciente e é claro que tem tumor que não vai sair por vídeo nem por bobo, que só a cirurgia aberta não vai ressecar. Então é uma técnica utilizada, é claro, só que a gente consegue entender que a evolução vem favorecendo as técnicas minimamente invasivas. mas por que as técnicas minimamente invasivas estão em crescente crescimento e por que são melhores, por que a gente tanto fala nelas e quer fazer sempre elas? Porque os trabalhos já mostraram para a gente que em qualquer outra técnica minimamente invasiva, seja na urologia, no aparelho digestivo, no abdômen, são cirurgias de menor tempo de internação hospitalar, uma vez que eu gero menor resposta inflamatória, menos trauma. Esse paciente recupera mais rápido e retorna mais rápido das atividades laborativas, eu consigo entregar esse paciente mais rápido para o trabalho e voltar a fazer as suas atividades laborativas. Esse trauma cirúrgico é menor, então eu tenho menor controle da dor. Uma vez que eu tenho um trauma cirúrgico menor, uma inflamação menor no pós-operatório, esse paciente vai estar mais bem preparado para ser submetido a um tratamento quimioterápico, se precisar. Então, se eu precisar entrar com tratamento adjuvante, no quimioterapia adjuvante, esse paciente vai ter muito mais adesão ao tratamento do que um paciente que está inflamado, está cheio de dor, que está com algumas outras comorbidades da cirurgia. E, além disso, os trabalhos mostraram que até que, realmente vazia, a gente gerou uma preservação de função pulmonar e uma recuperação da fisiologia pulmonar de forma mais precoce. Por quê? A gente viu que, pelo fato da agressão de ser menor, na cirurgia, na mente vazia, a gente tem uma perda de função de VF1 de 30% nos três primeiros meses. Depois, essa recuperação, ela é relativamente recuperada e o paciente volta a ter a função pulmonar dele que tinha antes. Já na cirurgia aberta, esse paciente perde VF1 de 30%, só que isso dura seis meses a um ano. Então, esse paciente, ele fica mais, com uma melhora um pouco mais arrastada, um quadro mais arrastado. Então, até nisso, a cirurgia na mente vaziva ajudou a gente nessa recuperação funcional do paciente. E é claro que a gente está vendo cada vez mais isso, é a inclusão desses pacientes de maior risco, de mais comorbidades, que eles se tornam cirúrgicas. Antigamente, eu não ia fazer uma tolopotomia no idoso de 85 anos. Isso aí é uma coisa que você fala que eu fazer, o pessoal até abre o olho e regala. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já faz lobectomia robótica e vídeo em idosos, de 85 anos, 80 anos, em octogenários. Porque a gente entende que esses pacientes toleram muito mais essa agressão mínima cirúrgica e eles conseguem se enquadrar nesse tratamento, coisa que a gente não fazia antes para a cirurgia aberta. Bom, Julia Veronese é uma das pioneiras da cirurgia robótica na Itália e ela publicou um artigo bem interessante, por que robótica é melhor que a vídeo, citou 10 razões por que fazer robótica e não fazer vídeo. E, de fato, a gente consegue ver isso na sua mente. A robótica nos dá uma ergonomia melhor para o cirurgião. Ergonomia para o cirurgião quer dizer que é só conforto para ele, mas sim, conforto, atenção e, é claro, segurança para o paciente. Um cirurgião que está menos cansado na cirurgia, está mais concentrado, tem mais rendimento, eu vou ter também mais segurança para o paciente. Então, a ergonomia é fundamental. Você tolera a cirurgia de uma forma muito mais tranquila do que uma forma árdua. ficar quatro, seis horas em pé. A robótica te permite a ambidestria, os movimentos intuitivos. Você trabalha com as duas mãos como se você estivesse trabalhando só na cirurgia aberta com as duas mãos no pulmão. Então, isso te dá muita facilidade para trabalhar e manusear as estruturas pulmonares. E, é claro, que eu acho o grande lance aqui é a tecnologia Endwrist, que é uma patente tecnologia da Vinci, justamente o braço robótico simula todos os movimentos da mão. Então, o que eu faço hoje na mão o robô consegue fazer para mim simular aqueles movimentos dentro da cavidade. Além disso, a visão 3D é altamente ampliada que a gente cansou de ver nas cirurgias. Aquela percepção de profundidade que a gente vê, uma imagem mais clara, mais cristalina. A câmera que é de alta definição e a vantagem da câmera é que a gente, o cirurgião, fique com a câmera sob o nosso controle. A gente consegue avançar recuar, a gente consegue acessar alvos anatômicos que a gente não conseguia acessar pela videocirurgia e a gente também não depende mais do nosso auxiliar para filmar a gente. Então, a gente mesmo consegue o nosso movimento intuitivo ir avançando na dissecção e a câmera chegando junto. Então, isso tudo são vantagens. A precisão milimétrica, a gente cansou de ver isso nas divulgações da tecnologia, é muito preciso. A gente entende que é uma tecnologia que nos oferece uma correção e filtração de tremores. Se eu tiver uma crise de espirro ou de tosse durante a cirurgia, qualquer movimento brusco que eu faça com a crise de espirro, por exemplo, a mão trava. O robô não deixa eu fazer um movimento brusco, um movimento rápido. Então, ele filtra esses tremores. E é claro que esses movimentos refinados, suaves, dá para a gente mais facilidade de trabalhar no clube operatório e aí a gente consegue entender que a cirurgia fica mais limpa, menos sangramento, a anatomia fica mais clara. Isso é de grande função para que a gente está lá operando na hora. O efeito é fulcrum, que nada mais é do que o braço robótico rodando sobre o seu próprio centro remoto. Então, eu não tenho o braço do robô comprimindo as costelas quando eu vou trabalhar naquele espaço intercostal. O robô, ele gira lá dentro, então eu não tenho aquele trauma na parede de torácica. Então, isso dá menos dor no pós-operatório. Então, são desvantagens da robótica para o tórax, que eu estou querendo dizer. mas e aí, eu estou falando só coisa boa da robótica, mas será que oncologicamente a cirurgia robótica tem seu espaço? Bom, o que a gente tem visto são os trabalhos que estão sendo publicados, esse aqui é um trabalho americano que fez uma avaliação de como é que está sendo a evolução da técnica robótica nos Estados Unidos. E aí, o que eles mostraram, eles compararam a cirurgia aberta que está a curva em vermelho com a cirurgia por vídeo em azul e a cirurgia robótica em verde. O que eles viram? Eles viram que de 2012 para cá está tendo uma crescente adesão da cirurgia robótica nos Estados Unidos. Antes era 7% e foi para 17%, aumento de 10% em três anos. Estou falando de 2012 a 2015. Então, o OVN está tendo um crescente aumento da técnica robótica e aí, quando você vai avaliar isso, você vê que já a cirurgia aberta está diminuindo. Então, o que a gente está conseguindo entender nesse gráfico é que aqueles cirurgiões que faziam a cirurgia aberta, eles estão migrando para a cirurgia robótica. Por quê? Porque é mais fácil fazer robô. A cirurgia robótica é mais fácil de aprender, é mais fácil de fazer e é uma técnica que você se entusiasma e você vê vantagens no método. Já a cirurgia por vídeo, ela está mantendo a sua constância. É uma técnica que você foi sempre usada nos Estados Unidos com ótimos resultados e ela manteve constante. Mas o grande efeito aqui é mostrar a migração dos pacientes dos cirurgiões abertas da técnica por robô. Ou seja, é um crescente uso da técnica no mundo inteiro. E isso não é só na cirurgia torácica, isso é feito na urologia, na ginecologia, na cirurgia geral, na cirurgia bariátrica. É um crescente uso da técnica robótica, sendo que em 2018, 2017, tem um crescimento de 16%. Isso é uma coisa altamente, um crescimento enorme, uma vez que a tecnologia é a antropologia nova. E aí os trabalhos vêm sendo feitos. Quando a gente vai avaliar a cirurgia robótica, a exceção do canto de pulmão com a cirurgia por vídeo, a gente consegue enxergar algumas vantagens. E aí esse foi um trabalho publicado por um grupo americano também, que na verdade avaliou 10 estudos, foi uma revisão sistemática na meta-análise, que pegou 10 estudos entre janeiro de 2011 até 2016, que no braço da robótica, que a RATS, tinha 3.300 pacientes, e no braço da vídeo, que a RATS, tinha 58 mil pacientes. O desfecho final deles foi mortalidade, tempo cirúrgico, duração da dremagem torácica, e permanência hospitalar. E o que a gente viu, que quando a gente compara da robô com a vídeo, não houve diferença estatística quanto o tempo de cirurgia, o tempo de cirúrgico deles foram semelhantes, não teve nenhuma modalidade, foi melhor que a outra. Assim como o tempo de internação hospitalar, houve uma tendência a ser menor no braço da robótica do que no braço da vídeo, mas também sem significância estatística. E o que de fato a gente viu é que a mortalidade na cirurgia robótica foi menor com significância estatística em relação à cirurgia por vídeo, com a RATS de 0,5,2. Então, mostrando que os pacientes metidos na cirurgia robótica tiveram nessas séries, nessas seis séries que foram estudadas, uma menor mortalidade que no grupo da vídeo. O tempo de drenagem também torácica não foi diferente, não teve nenhuma significância estatística, mas teve uma tendência a ser menor nos pacientes submetidos à cirurgia robótica. Então, o que esse trabalho mostrou para a gente, essa revisão de sistemática e metanálise, que a cirurgia por vídeo é uma tecnicamente evasiva aceitável para a cirurgia de cáncer de pulmão, também é uma alternativa à VATS. E que os resultados da vídeo mostraram ser tão eficientes quanto da VATS e com uma tendência na cirurgia por robô ter um menor tempo de internação hospitalar com a tendência de ter um menor tempo de drenagem torácica do paciente. Outros estudos também, outras meta-análises de revisão sistemáticas, também fortaleceram aquele estudo anterior, mostrando que a mortalidade no grupo da robótica foi menor que no grupo da vídeo-cirurgia, com significância estatística. Então, se conclui que a cirurgia por robô ela tenha o seu espaço no tratamento do câncer de pulmão. Quando a gente vai avaliar as complicações transoperatórias e pós-operatórias, não houve diferença estatística nenhuma. Quando a gente fala em escape aéreo prolongado, não houve significante estatística, os dois métodos tiveram a mesma probabilidade de escape aéreo prolongado. A arritmia também não teve diferença. Pneumonia, houve uma tendência a ter menor taxa de pneumonia no grupo da robótica, mas sem significante estatística. E também quanto a conversão, qual cirurgia a gente converte mais para a cirurgia aberta. A cirurgia por vídeo, a cirurgia por robô, não teve diferença em qual técnico a gente converte mais para a cirurgia aberta. Com ambas com a mesma relevância. E aí, o grande lance que eu acho que eu gostaria de realçar aqui é esse trabalho que foi publicado por várias expertises em cirurgia robótica. Foi um trabalho multidicional que foi uma revisão retrospectiva que eles pegaram dados prospectivos, embora seja uma revisão retrospectiva, eles pegaram dados para frente de 1.339 pacientes que foi submetido à robótica entre 2003 e 2016. De vários centros. Aqui tem o Cefólio, Estados Unidos, que é da Harvard, o Bernard Park, que é de Nova York, que é de Memórias de Locotarini, a Dino Venonese, que é italiana, o Spagiar, que é espanhol. Então, assim, trabalho de vários especialistas em robótica no mundo. E eles fizeram um segmento desses pacientes que foram submetidos a tratamento cirúrgico durante 30 meses. E o desfecho primário desse trabalho foi avaliar qual foi a sobrevida desses pacientes de 5 anos. Então, eles pegaram 1.339 pacientes que são pacientes elegíveis a tratamento cirúrgico com intuito curativo. Teoricamente, foram todos estagiados, estratificados e foi definida doença inicial. E aí, eles viram que o estagiamento patológico final, depois que vai para a cirurgia e ressaque a peça, que a grande maioria, 71%, teve o estagiamento inicial 1A e 1B. Ou seja, doença inicial, curativo, não faz nem química, nem faz rádio. Porém, para a grande surpresa deles, 11%, desculpa, teve estagiamento final 3A. O 3A é o estagiamento em que se tem metástase infonodal. Então, bom, se eles fizeram toda a estratificação desses pacientes no pré-operatório, esses pacientes todos pelos metastagiamentos foram doenças N0 e foram para a cirurgia, alguma coisa aconteceu. E para 11% ter vindo resultado final patológico dos infonodos acometidos. E o que eles viram, na verdade, é que esses pacientes, que foram classificados como estágio 3A, eles tiveram uma sobrevida altíssima. Eles tiveram uma sobrevida de 62%, que é muito alto, quando se compara com o que é visto na literatura médica. Na literatura nossa, hoje, a sobrevida no estágio 3A era de 36%. Então, por que esses pacientes desse grupo chegou a uma sobrevida de 62%? Provavelmente porque aqueles pacientes que fizeram a cirurgia robótica tiveram uma linfodonectomia mais completa no robô, uma vez que eu faço uma linfodonectomia mais radical, eu tenho a maior detecção de doença N1 e N2 oculto, que os métodos de imagem antes não me mostravam. Então, eu tive um upstage no final das contas e se eu fiz um upstage, eu consegui selecionar melhor aqueles meus pacientes que seriam tratados com terapia adjuvante. Então, eu consegui tratar meus pacientes de forma oncológica de forma mais precisa. Então, a maior quantidade de pacientes receberam com a imioterapia. Então, eu tratei esses pacientes de forma melhor. Então, a sobrevida deles em cinco anos foi para 62%. Isso mostra que a tecnologia robótica está aliada a uma melhor linfodonectomia e, consequentemente, maior upstage. Eu consigo detectar doença nodal que talvez na técnica aberta ou na técnica por vídeo eu não conseguiria, porque lá eu faço mais a amostragem. O que eu quero dizer com isso, o robô me permite ressecar os linfonosos de forma mais completa. E isso, querendo ou não, tem um impacto nos resultados oncológicos, mostrando que a cirurgia robótica é promissora nesse quesito. Bom, mas eu quis esperar da cirurgia robótica e para corroborar isso que eu acabei de falar, esse também é um trabalho que comparou as técnicas robóticas com vídeo que fizeram pacientes que foram transmitidos nas cirurgias e mostraram que no grupo da robótica eu tive um upstage, eu tive uma mudança de paciente N0 para N2 e paciente limpa N2 em torno de 7%, praticamente o dobro que eu tive em uma cirurgia de VATS, VATS eu tive 4%. Então, mostrando que, de fato, a cirurgia robótica ela te permite uma ressecção mais completa do linfonodal e, consequentemente, eu consigo detectar a doença nodal que antes eu detectaria. Então, os trabalhos hoje estão mostrando isso, que essa é a nova perspectiva da cirurgia robótica na lobectomia respondendo exatamente o motivo dessa aula. Então, aqui eu estou mostrando o paciente nosso do São Lucas, que a gente está fazendo aí um esvaziamento dos linfonodos subcaronal, só para vocês entenderem aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver minha setinha, mas aqui eu tenho exatamente o bronco principal direito, o bronco principal esquerdo e eu estou dessecando o linfonodo subcaronal entre os dois broncos. Então, eu estou tirando todo aquele linfonodo subcaronal, que é um dos principais linfonodos sítios de metástase do câncer de pulmão, e a gente consegue ver o tanto que a cirurgia robótica me dá essa precisão na dissecção, me dá essa facilidade de tirar o linfonodo por completo, de identificar as estruturas anatômicas adjacentes ao linfonodo com toda a segurança. Então, enquanto talvez na cirurgia por vídeo ou na aberta eu tiraria fragmentos desse linfonodo, na robótica a gente começa a entender que a gente consegue tirar o linfonodo por completo. E aí, só para a gente ver como é que ficou a peça final, a gente consegue ver que não é esse desenho, aqui o plano principal direito, o plano principal esquerdo, aqui embaixo o átrio, que a gente ressecou o linfonodo exatamente nessa região e os ovos passando do lado. Então, essa é a nossa anatomia que a gente consegue ver na cirurgia robótica e bem precisa. Esse outro trial acabou de ser publicado agora em abril desse ano, justamente também mostrando, comparando a eficácia da cirurgia de lobectomia por robótica e eles mostrando que no grupo da robótica você teve um aumento significativo de maior número de linfonodos ressecados e removidos, em comparação aos linfonodos do grupo da VATS. É isso que a tendência nossa agora é sempre observar que hoje em robô a gente consegue tirar mais linfonodos. mas então, e qual que é a nossa dificuldade hoje do robô e da vitro? A gente tente que fazer robótica é muito mais fácil, a curva de aprendizado é mais fácil. Esse trabalho aqui mostrou, são várias séries de trabalhos mostrando que, por expertos, que para um cirurgião em aprendizado tornar-se proficiente na técnica robótica, 20 cirurgias são necessárias para você ser proficiente na lobectomia robótica. Quanto na técnica por VATS, por vídeo, de 30 a 50 cirurgias são necessárias para você tornar proficientes. Então, aprender robótica é mais fácil, fazer robótica tende a ser mais fácil e a gente consegue ter uma autonomia mais rápida. A vídeo é mais complexa, é uma cirurgia que a adesão dela foi mais difícil. Tem gráfico que eu mostrei lá no Instituto dos Estados Unidos e mostrou que os cirurgiões migraram da cirurgia aberta para a robótica e a cirurgia por vídeo sempre continuou a mesma. Ou seja, os cirurgiões que faziam cirurgia aberta, muitos deles não conseguiram aderir à técnica por vídeo. Então, a gente mostra o tanto que é mais fácil aprender vídeo do que robô. E aqui, também são dois casos nossos do São Lucas, casos que eu fiz lá tem mais tempo, e foram as mesmas cirurgias. Aqui, são duas, foram lobectomia inferior direita por vídeo e aqui por robótica. E a gente vai entender a diferença da dissecção, né? A gente consegue ver que na robótica a cirurgia é mais delicada, eu consigo ver os planos anatômicos de forma mais precisa, o campo cirúrgico é menos sujo, é menos sangue, aqui eu estou dissecando exatamente a estrutura e lá. Estou em cima da artéria pulmonar, que separa o lobo superior e o lobo médio do lobo inferior direito. Então, eu estou dissecando aqui com os dados sobólicos, eu consigo ver a artéria ali embaixo de forma bem segura, e aqui eu estou, na vídeo, eu estou dissecando ali em cima da artéria, você vê que é uma dissecção mais delicada, mais difícil, a sua cama não está tão perto de você, a visão não é tão magnificada, já vê que tem um pouquinho mais de seguramento ali ao redor, é um campo cirúrgico mais sujo, a cirurgia por vídeo é maravilhosa também, não quero falar mal dela jamais, tanto é que a gente faz muito dela ainda, que vamos fazer, mas eu só quis comparar aqui com a técnica robótica, ela tem aí seus benefícios cirúrgicos e anatômicos, de entendimento da anatomia cirúrgica, ela é mais bonita, mais precisa, mais delicada, na cirurgia mais limpa. A evolução do robô, antigamente, em 99, o Da Vinci era um robô mais robusto, os braços mais largos, as pinças não eram tão delicadas, eram as pinças de preenção, de secção mais grosseiras, e aí, até que em 2009 surgiu o Da Vinci SE e em 2014 o Da Vinci XI. Essas duas plataformas surgiram lá em 2009, 2014, nos Estados Unidos e chegou para a gente aqui há poucos anos no Brasil, e o que a gente tinha no São Lucas era o Da Vinci SE, esse robô foi para o CHN em Terói, e o que a gente tem hoje aqui é o Da Vinci XI, que é um robô melhor, na verdade, de mais fácil manuseio, porque os braços são menores, são mais curtos, e você tem menos colisão, então é o que a gente hoje tem trabalhado nos grandes hospitais. E o que tem de moderno no mundo hoje é o Da Vinci SP, que é um sistema robótico uniportal. Essa interrogação aqui é porque eu acho que a realidade do Da Vinci SP para o Tórax, no meu caso, está bem distante. Está distante por quê? Porque essa tecnologia é uma tecnologia uniportal. O trocáter, que eu tenho que introduzir para poder trabalhar, é um trocáter único, e ele é muito calibroso. Então, imagina esse trocáter calibroso, esse acesso no espaço intercostal. Eu não consigo colocar esse aparelho no intercosto. Então, pelo mesmo portal, sai a ótica e sai os braços robóticos. Então, é uma tecnologia que está sendo utilizada, principalmente pela neurologia. Quando eu fiz o meu treinamento em Atlanta, meu treinamento robótico em Atlanta em 2019, eu estava prendendo robô naquela plataforma SI, que era o robô que tinha emissão e tinha vários colegas cirurgiões e urológicos treinando a urologia na técnica uniportal SP. Enquanto esses gastos, esse trocáter único no portal for tão validoso assim, eu acredito que ainda não vai ter espaço para a gente no tórax, né? Mas eu acredito que no futuro esse trocáter vai ser menor e a gente vai chegar a usar essa tecnologia que eu acho que a questão de tempo ela vai ser incorporada aí no mundo inteiro. Além dessas tecnologias, a gente tem aí a ótica, né? as duas óticas são maravilhosas, né? A gente sempre trabalhou com a ética ótica X endoscópica e agora nós temos a endoscópica plus, né? Eu posso falar hoje que essa ótica é a única que tem no Rio de Janeiro e no São Lucas e na verdade já era uma ótica maravilhosa com uma visão extraordinária, só que agora a gente ganhou qualidade de visão, né? A gente consegue ver com muito mais nitidez as estruturas vasculares. Esse aqui é um vídeo da própria Tui TV que eles divulgaram mostrando a diferença das duas das duas visões, né? E é nítido a gente ver que a endoscópica plus tem uma visão mais magnificada. Já era bom, ficou melhor, né? E o que essa tecnologia também oferece para a gente é a tecnologia Firefly Sensitive. O que é isso? Quando a gente quer fazer uma ressecção pulmonar anatômica e a gente precisa ressecar um segmento daquele lobo pulmonar, a gente lança a mão da infusão dessa substância verde do ciamina na circulação periférica, né? Então, eu fui lá, fiz a ligadura da veia, ligadura da artéria e fiz a ligadura do brônquio. Agora só falta tirar, ressecar o pulmão. Quando eu tiro a perfusão tessidual desse segmento pulmonar que eu vou ressecar, eu consigo ver pelo vejo do cianina que todos os tecidos que estão vascularizados, eles estão perfundidos com esse verde e o tecido que eu esquemiei, que é o que eu vou ressecar, ele não recebe a perfusão. Então, essa tecnologia me ajuda a delimitar a minha secção. Eu consigo ver aonde eu vou ressecar a lesão, né? Então, é uma forma mais precisa de eu fazer uma cirurgia mais regrada, mais anatômica e mais poupadora de pulmão, né? Isso aí seria a nossa segmentoectomia anatômica, uma cirurgia que nós fizemos também no Solu, que tem uma questão de duas semanas atrás, que a gente utilizou desse dispositivo que só vim para agregar para a gente e ajudar na nossa cirurgia segura e de forma oncológica, né? Dar mais resultados oncológicos para a gente. Não foi só os métodos de estadiamento que evoluíram, não foram só os métodos cirúrgicos que evoluíram, né? Vídeo, robô, mas também os métodos de imagem, né? Hoje em dia, a gente tem aí as reconstruções em 3D. Hoje, o time de São Lucas, o hidrato do Romo da radiologia, tem feito muito isso por conta do fígado, do transplante e a gente no TORES também está absorvendo essa tecnologia e é importante que a gente consegue ter através da visão 3D exatamente a posição da lesão, qual que é a irrigação, a inervação daquele tecido, a vascularização, a drenagem linfática e isso nos dá maiores informações sobre a climatomia daquele paciente, né? Isso aqui é um tumor de mediatria anterior, que é uma metástase de células cloracenais, né? Esse exame não é um exame de São Lucas, é um exame de fora que a gente fez, mas é exatamente o mesmo método que a gente usa dentro do hospital e aí mostrando que esse tumor ali tem as irrigações, né? A vascularização arterial, venosa, então isso me ajuda na nossa abordagem cirúrgica, né? Eu consigo estudar melhor esse tumor e saber o que eu vou encontrar, né? E muitas vezes, através dessa avaliação, eu consigo ver que tem critérios de invasão e esse paciente talvez não é mais ressecável. Então, são estudos que nos ajudam, nos auxiliam a traçar uma estratégia cirúrgica e segura. Tudo isso em prol do paciente, né? E também, a broncoscopia evoluiu muito. Hoje nós temos duas patentes, que é a Monark e a Ion, que é da Intuitiv, e que hoje estão desenvolvendo o software da broncoscopia robótica, né? Então, hoje são métodos de broncoscopia por navegação robótica, acoplado a um estudo de imagem, que a gente consegue ali pelo exame de imagem detectar onde está a nossa lesão pulmonar e, através do broncoscopio robótico, a gente vai, através de uma visualização virtual, a gente vai velejando, navegando através das estruturas tracheobronquias. Então, a gente entra na traqueia, no bronco principal, no bronco intermediário, no bronco terminal, até chegar lá nos broncos finais, os bronquíolos, né? Então, através de um joystick, a gente vai pilotando o nosso aparelho, que vai guiando para qual ramificação tem que ir. Isso aí veio para agregar para a gente muito, uma vez que dá mais precisão no diagnóstico e na abordagem das lesões periféricas, principalmente, né? Não só lesões centrais, como lesões broncoscopicas periféricas. E que a gente consegue, através dessa navegação robótica, chegar até o tumor e fazer uma biópsia com o intuito de diagnóstico. São coisas que já são utilizadas nos Estados Unidos, já tem o Memórias Louca Tarnini, já só tocam a tecnologia, já fazem, outros grupos do Cadá também fazem, e é uma tecnologia que, questão de tempo, vai estar no nosso país. Não tenho dúvida disso, que já tem vários cursos já de colegas que estão indo para fora fazer curso, mas ainda é muito caro e ainda não é interesse nosso em ter algum material, mas acho que é questão de tempo para isso ser uma realidade nos nossos serviços, né? É muito bom falar de tecnologia, é muito bom falar de robótica e avanço, mas tudo tem seu custo, né? E, de fato, os custos do robô são muito elevados. Isso aqui foi uma comparação publicada pelos americanos, né? Roberto Benes Parque e Raja Flores, comparado a cirurgia por toracotomia, a cirurgia por vídeo e a cirurgia por robótica e os custos nos Estados Unidos, né? A toracotomia, ela chegou a ter um custo altíssimo, né? 8.368 dólares, né? Em relação às outras cirurgias, mas isso aqui a gente entende que o paciente que faz toracotomia, ele fica mais tempo internado no CTI, o consumo de opióide é maior, o tempo de internação hospitalar, enfermaria é maior, as complicações que geram reinternações maiores, então tudo isso está embutido no custo desse paciente, enquanto na cirurgia por vídeo o custo é muito baixo, chega a 1.400 dólares, né? Quase sete vezes menos que a cirurgia por toracotomia. E a robótica, comparado com a vídeo, é bem mais cara, chega a ser quase três vezes mais cara que a vídeo. E é claro que esse custo aqui é em decorrência dos materiais utilizados, né? Do consumo robótico, da pinça robótica, porque os tempos de internações, as complicações, não teve nenhuma diferença estatística entre os métodos. Mas isso mostra o tanto que a robótica é mais cara que a vídeo e isso, querendo ou não, é uma limitação para os hospitais hoje todos ter essa tecnologia. Espero que com a publicação, com o crescimento de várias outras tecnologias robóticas, já vários outros robôs sendo produzidos, sendo divulgados, hoje já temos o Versus aqui no Brasil também, que isso torne cada vez mais a tecnologia mais barata e mais acessível para todos, né? Então, voltando para a slide inicial, o que é esperado é o cirurgia do câncer pulmão, é uma crescente transformação que nós estamos vivendo, essa modernidade veio para agregar, para acrescentar e para tornar a nossa cirurgia mais segura, não só na área cirúrgica, mas na área de transplante, na área de modiálise, de ECMO, de oncológica, eu acho que em todos os ramos da medicina, a gente tem, a gente está agregando muito com a avança da tecnologia, né? E a mensagem que eu quero deixar aqui final é que o aprimoramento constante das técnicas cirúrgicas, realmente invasivas, é importante, né? Porque vem sempre respeitando os princípios oncológicos, né? Os avanços no mestrado de aumento mediacional invasivo também nos mostraram que cada vez mais a gente tem precisão na abordagem dos linfonodos, né? No manejo pré-operatório. O planejamento cirúrgico cada vez mais seguro com as reconstruções 3Ds e com os softwares de realidade aumentada, né? Os surgimentos das broncoscopias de navegação robótica que dá a maior precisão diagnóstica para a gente, o melhor rendimento diagnóstico das lesões pulmonares periféricas. E, é claro, o rápido crescimento da técnica robótica aliada à segurança e precisão, né? E os resultados oncológicos vêm sendo comprovados na literatura com uma tendência a ter um upstage nodal, principalmente N1 e N2, né? Então, eu vou ter mais detecção de doença nodal, então esse paciente historicamente vai ser mais bem tratado com quimioterapia adjuvante do que antes, porque às vezes eu, talvez, o paciente tinha doença, mas ela não é detectada pelos métodos convencionais. Ainda assim, a limitação são os elevados pelos cursos da tecnologia, né? E o importante que é uma tendência futura, as secções sublobares, as cifrotecnologias anatômicas se tornarem um método revolucionário, revolucionário não, um método de escolha para aquelas lesões de até 2 centímetros, lesões menores para pacientes selecionados, né? Com resultados oncológicos semelhantes às lobectomias, porém, poupando parêntema e dando mais qualidade de vida para o nosso paciente. É claro que para você fazer um programa robótico, você tem que ter infraestrutura e tem que ter um time, né? Aqui eu estou mostrando a sala robótica do Hospital São Lucas, que nos fornece toda a infraestrutura para fazer um procedimento de alta complexidade e ter um time do seu lado aí que está te apoiando, que está vestindo a camisa e com todos com a mesma perspectiva de crescimento em prol do benefício do paciente. É isso que eu tinha que falar para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. E desculpa aí o tempo prolongado da sessão. Oi, Gustavo. Foi ótimo. Adorei sua aula. Obrigada. Primeiro, falar da broncoscopia para o robô. Isso é o máximo. Pô, vai ser muito legal isso aí. Principalmente para essas lesões periféricas que realmente são difíceis de abordar. Eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, eu li um pouquinho também antes de ver sua aula para te perguntar se você acha que na próxima década com o aumento até da tecnologia mesmo de novos robôs aparecendo e principalmente com essa questão do upstaging das doenças oncológicas com o robô. Você acha que a gente vai deixar de fazer vídeo? Não. Você acha que a gente vai fazer só robô daqui a 10 anos? Porque, assim, a princípio você pensa que a gente tem uma cirurgia que é mais fácil de aprender, um campo melhor e você tendo um upstaging e o seu amplus pós-operatório parece ser muito melhor e você tem um ganho em pacientes até mais idosos. Sendo que o que atualmente me parece ser um fator além da expertise das equipes, o que me parece ser um fator de restrição ao uso do robô é o custo. Exatamente. Não sei se na próxima década isso reduzindo, se a gente vai... A vídeo vai passar a ser uma coisa assim... Absoluta. Mais distante, sabe? O que você acha? Ô, Laura, olha só. A pergunta foi muito importante. Eu já fiz essa pergunta para um colega, o Ben do Parque, que foi o nosso prócter que veio aqui nos ensinar tudo. Eu fiz exatamente essa pergunta. E, assim, o que eu consigo entender de tudo isso é que torquotomia a gente ainda faz. A lobectomia por vídeo até então sempre foi a nossa maior aquisição, o nosso maior benefício na cirurgia de torácica foi vídeo e agora chegou o robô. E exatamente isso. A grande comunicação do robô hoje são os custos. elevados. Só que o robô está sendo cada vez mais popularizado. E eu acho... Eu acho, não. Nós temos certeza que com os novos robôs surgindo, as novas empresas produzindo robôs, a Johnson está produzindo robôs, a Medtronic, a Google em pareceria com a Yahoo, essa técnica vai ficar mais barata, vai ser o custo menor. Então, a adesão vai ser muito maior, a presença de robôs nos hospitais públicos vão ser maiores. hoje a gente tem robôs no SUS, aqui no Rio de Janeiro, no Inca, na UERJ, em São Paulo tem o Hospital das Clínicas e talvez lá em Curitiba ter mais um robô no Hospital Público Federal. Então, assim, para a realidade do SUS é muito distante. Muito distante. Mas, ao mesmo tempo, com a adesão de novas empresas produzindo novos robôs, daqui a pouco vai ter robô chinês, robô indiano, vai estar no mercado e vai entrar. Então, um robô, eu acho que é uma tendência irreversível. Ela vem para ficar. Agora, a cirurgia por vídeo, ela nunca vai desaparecer. Por que eu acho que não vai desaparecer? Porque não justifica você fazer hoje. Agora, assim, no câncer de pulmão, a tendência é o robô para dominar. Mas a cirurgia por vídeo, a gente vai fazê-la ainda muito. cirurgia para infecção, para empiema, para esôfago, cirurgia para abordagem de doenças do mediatismo, tudo isso, a vídeo consegue nos fazer com segurança. Não justifica usar o robô. Não justifica usar o robô na cirurgia que é o nosso dia a dia ali, entendeu? Para infecção, derrames complicados, descorticação. Agora, quando você pensa no universo da oncologia torácica no câncer de pulmão, de fato, a robótica está cada vez mais se alastrando. E isso é perceptível. Para a gente poder marcar uma cirurgia robótica nos hospitais, você não consegue ter data mais. Você tem que marcar para sábado, domingo ou daqui para 30, 40 dias. Porque cada vez mais cirurgiões estão sendo treinados, estão sendo formados e os cirurgiões todos querem fazer robótica, não querem fazer mais vídeo na aberta. Então, daqui a pouco vai ter que ter três robôs para o hospital, porque senão você não vai precisar preparar mais robótica, entendeu? Então, isso eu acho que é uma tendência agora que veio para ficar, mas falar que a vídeo vai deixar para trás, acho que não. A vídeo vem mostrando que os resultados oncológicos, sempre assim, são semelhantes da robótica. E há uma tendência maior da robótica ter uma maior percepção de doença nodal. Isso ainda não está comprovado na literatura, são só trabalhos publicados de grandes centros de expertise, mas há uma tendência que a recepção linfonodal seja melhor no robô. Então, eu acho que a vídeo vai ficar, não vai desaparecer não, mas com o tempo aí, nos próximos dez anos, eu acho que tudo é possível. Não sei se eu tinha respondido, Laura, mas é muito dinâmico isso. Então, eu acho que vai ter muitos centros, porque é muito difícil você detonar a vídeo, a vídeo é uma sujeira que a gente faz muito ainda. É uma sujeira excelente. E a trootomia não deixou de existir. A gente ainda faz a trootomia. Se você pensar que a trootomia até hoje está aí viva, é a mesma coisa que vai acontecer com a vídeo. Ela vai permanecer viva. Uma pergunta prática minha, para lesões bem pequenas, vocês acabam sempre fazendo o estadiamento pré-operatório ou em muitas situações vocês já vão preparados para ressecar, fazer a ressecção e aí fazer a ressecção linfonodal junto? Todos os pacientes, todos os pacientes com nó do pulmonar, com massa pulmonar, com lesão volumosa pulmonar, que tem diagnóstico de câncer e que são candidatos potencialmente para cirurgia, todos, sem exceção, façam estadiamento por imagem, através do PET scan, da restrição de crânio, e se precisar, complementa com estadiamento no intestinal invasivo. Não é para todos? Não. Vocês não internam todo mundo para fazer o estadiamento linfonodal? Não, não. Só o PET scan e a restrição de crânio é suficiente para a gente. É claro que se tiver uma lesão volumosa, uma lesão central, aí você tem que lançar a mão no estadiamento cirúrgico invasivo, ou seja, por ebu, se usa, ou pelos medos cirúrgicos. Mas não são todos. Mas todos os pacientes são estadiados, por imagem. Por imagem, entendi. Não, eu pensei que invasivamente, agora com ebuis e tudo, tudo assim, mais disponível, vocês acabam fazendo para todo mundo, não necessariamente, né? Não, não necessariamente. Tem todos os protocolos, os guidelines, os pacientes que são selecionados e que devem ser feitos. Eu não entrei em questão porque isso é uma coisa muito detalhada, mas... Laurinha, queria fazer uma pergunta para o Gustavo. Primeiro, eu queria agradecer ele, parabenizar a apresentação super completa. Queria que você passasse um pouco da sua percepção do pós-operatório das diferenças dos doentes do robô e do vídeo quanto a controle álgico e se você acha que difere também no manejo de líquido desses pacientes, porque a gente sempre tenta ser mais restritivo com líquido em cirurgia torácica. Se você acha que pelo robô talvez tenha um pouco menos de trauma cirúrgico, se ele não sente tanto, talvez recebe um pouquinho mais de líquido. Qual é a sua percepção disso? Pedro, a nossa percepção, estou falando agora do nosso grupo, com a nossa vivência no dia a dia, nossa percepção é que a cirurgia robótica tem menos sangramento no trans-operatório, a cirurgia é mais limpa, o dreno a gente consegue retirar de forma mais precoce, seja ele porque tem menos débito, ou seja ele porque tem menos fuga aérea, porque a gente manipula o pulmão acho que de forma mais delicada, mais sensível, então esse paciente eu consigo tirar ele mais rápido do dreno e teoricamente ele teria alta mais precoce, tá? No meu entender, eu acho que a cirurgia por boa a gente consegue dar alta mais rápido que a cirurgia por vídeo. Com a dor, eu tive uma certa, eu sou desconfiado para falar, eu acho que não teve grande diferença não, tá? Na cirurgia por vídeo a gente faz uma incisão pequena para poder trabalhar com os portais, com as pistas cirúrgicas e outro acessozinho para entrar com a ótica. Não vejo que a vídeo tenha mais dor, pelo contrário, eu acho que tem um trocato do robô que a gente põe lá atrás, que é o braço 4, que é o braço que nos auxilia a afastar o pulmão, que ele fica bem posterior e posterior, se você for ver a anatomia da costela, a costela está muito apertadinha ainda, ela começa a abrir mais no sentido anterior. Então, esse braço lá atrás é um lugar que o paciente tem dor. O mais que a gente faz bloqueio intercostal, faz best block, a gente vê que tem um desconforto ali. Então, eu não consegui ver vantagens com o controle de dor na robótica sobre a vídeo. Isso eu não consegui, não é mais dor, eu acho que é semelhante, tá? Não tem nada a mais, mas falar que a robô tem menos dor, eu acho que não, na minha visão, não consegui enxergar isso. complicações pós-operatória, nenhuma diferença, muito difícil a gente ter um paciente com pneumonia, muito difícil a gente ter um paciente com arritiria, muito difícil a gente ter um paciente com fissura aérea prolongada, é mais desses pacientes infrisematose, idosos, que a gente vai operar, que a gente pode ter esse quadro mais relacionado, mas não vejo diferença estatística nos nossos pacientes, e nem na literatura, a literatura fala sobre isso, não tem essa diferença, e também quanto ao volume é uma coisa, Pedro, eu acho que a cirurgia nossa, tanto por vídeo como por robô, a gente sempre pede para as equipes assistensivistas evitar infundir muito volume, esse paciente fica hipotenso, ligar na hora, principalmente para a gente não poder encharcar aquele pulmão que está manipulado, que vai superar um processo formatório local, mas não vejo diferença contra isso, não. O que eu posso falar que eu vejo de vantagens práticas no pós-operatório é que eu acho que eu consigo tirar o dreno mais rápido, e eu tiro o dreno mais rápido e dou alto para esse paciente mais precoce. Perfeito. Gustavo, alguém mais tem que fazer mais alguma pergunta? Foi ótimo. Muito bom. A experiência de vocês em termos de pós-operatório e alta hospitalar precoce entre os dois métodos está parecido, Gustavo? A experiência do grupo em relação... Eu acho, na verdade, que eu consigo entender que o robô a gente está dando uma nota mais rápida. Mas em termos de complicações de uma maneira geral... O robô, a gente opera ele hoje, vai para a CTI, no dia seguinte, nós estamos levando para o quarto, tem para andar, no dia que tira o dreno e vai de alta. Então, vai de alta em média de três dias. A gente também em média de três dias, só que eu acho que na vida a gente tem a maior tendência de ter mais fuga aérea, o paciente fica com mais escape prolongado. Esse escape prolongado nos impede de tirar o dreno. Então, esse paciente fica mais tempo internado. Mas... Mas em termos de outras complicações, não? Não, complicação não. Tem mais relação com o paciente, com o perfil do doente, do alto risco do doente do que a cirurgia. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É que a gente está operando cada vez mais pacientes mais idosos, né? Então, pacientes com mais recefizematosa, com função pulmonar um pouco mais limítrofe. A gente acredita que a técnica pode trazer benefício. Então, a gente está operando um paciente cada vez mais complicadinho, né? Então, esses pacientes, independente se é vídeo robô, é um paciente que vai ficar agarrado. Então, eu não vejo nenhuma vantagem até sobre a outra, não. Eu acho que é mais... Eu acho que a robótica ela veio mais para poder dar mais cuidado durante um transoperatório, dar mais precisão e, consequentemente, a gente tem também menos sangramento, menos fuga aérea. Isso nos ajuda muito no manuseio desse paciente de pós-operatório. É a diferença que você mostrou ali nos dois vídeos. Laura, eu acho que isso é uma coisa que o Gustavo falou que a gente viu no transplante também que é o procedimento de ser vítima do próprio sucesso, né? Então, antigamente, o transplante era reservado só para aqueles doentes jovens sem muitas comorbidades e, à medida que você foi tendo melhores resultados, você foi começando a aceitar doentes já mais idosos com comorbidades. Então, acho que muito do que o Gustavo falou a gente vai começar a ver na torácica, né? Cada vez mais doentes que anteriormente não seriam considerados candidatos cirúrgicos vão ser incluídos e isso talvez mexa um pouco no resultado final, né? É isso, exatamente isso, Pedro. A ideia é essa. A ideia é a gente deparar cada vez mais idosos porque eles nos permitem operar e a resposta inflamatória não é tão grande, não é tão agressiva como se fosse uma cirurgia antigamente, uma trocotomia, né? Porque, assim, eu lembro, tem um conceito de negarista, a gente faz trocotomia, tem suas indicações precisas, mas a trocotomia postulateral é se trocava a doença por outra, porque o paciente sai, entra sem dor, tira o tumor, mas fica uma dor crônica, na maioria das vezes, uma dor que, às vezes, você até é sequelar, o paciente não... Eu não vou generalizar, lógico, né, gente? Tem várias trocotomias que a gente opera e o paciente sai bem, mas você troca uma doença pela outra, literalmente, né? É mais agressivo, é mais doloroso, a recuperação do paciente é mais debilitada, né? Esse paciente, ele fica mais tempo preso no hospital, infecta mais, enfim, são coisas da cirurgia. E, às vezes, o doente nem tinha percepção do tumor e passa a ter dor crônica, né? Então, para ele, parece até que piorou depois da cirurgia, mas eu acho que vai ser um filtro, realmente, assim, talvez os resultados serem um pouco viciados aí pelo perfil de doente, mas, cada vez mais, vai ter esse perfil de doente com a gente, não tem jeito. acho que isso é um ganho, realmente. Pedro, acho que a gente pode finalizar, né? Liberar o Gustavo também, foi ótimo. Obrigada mais uma vez, Gustavo, que a gente tem muitas cirurgias juntos ainda. Obrigado, Laura, obrigado, Pedro. Espero que eu tenha dado uma mensagem mais abrangente sobre o que a gente tem feito, o que a gente dá para fazer, o que está para chegar aí para a gente, que eu acho que é isso que valeria a pena mostrar. É mostrar o que vai ser com as tecnologias que a gente tem hoje para poder lançar a mão na cirurgia do tórax, né? Então, é uma especialidade que está em crescente em desenvolvimento. Verdade. A procura aumentou muito dos residentes pelo tórax, isso é muito bom, a gente vê esse lado crescente cada vez mais. E feliz por estar participando com vocês aqui, fique à vontade de me convidar sempre, sempre que puder, estarei aqui com vocês. Perfeito. Obrigada, boa noite. Obrigado, Gustavo. Boa noite, boa noite, Laura. Obrigado, pessoal. Beijo.